Elô é manicure, ela trabalhava em um salão, mas na pandemia o comércio fechou. Desde então, ela teve uma ideia, abriu uma MEI e se tornou microempreendedora. Atende em domicílio, foi a volta por cima. Ela comenta que com muito trabalho conseguiu comprar uma moto, que é usada para os atendimentos. Mas nessa quarta-feira, ela estacionou neste local na Vila Carvalho para trabalhar. E quando retornou, a motocicleta havia sumido. Um cliente meu me mandou mensagem falando que tinha chegado a moto no pátio, lá da delegacia. E aí eu já fui na Defurve. Aí já comecei a receber mensagem também, porque eu fiz a divulgação de que ela tinha sido assaltada. E aí já começou a chegar as imagens do acidente, de tudo o que tinha acontecido. Três horas depois, foi registrado um acidente neste cruzamento aqui na Vila Caixara. Um carro transitava pela rua Aniceto da Costa Rondon. E uma motocicleta vinha pela outra rua, fez uma conversão à esquerda, invadiu a preferencial e provocou a batida. E não é que era a moto da Ilô. A imagem da Câmara de Segurança mostra como foi a batida. O piloto teve fratura na perna, foi socorrido e preso. O passageiro conseguiu fugir mesmo machucado. O carro atingido é de um motorista de aplicativo e é a única fonte de renda do trabalhador, assim como a moto da Ilô. E mais, antes da batida, a dupla havia assaltado uma idosa. O celular foi levado. Quanto doeu ver ela derrapando, ver batendo no carro, sabe? Eu sei que o carro também teve o prejuízo e eu só fico pensando em quantas pessoas ele prejudicou. Na senhora que ele assaltou, eu que não vou poder trabalhar enquanto a minha moto estiver assim. O cara do Uber, que teve o carro também, que usa para trabalho. Então, assim, é revoltante. É muito triste você pensar que o seu bem, que você lutou tanto para conseguir, a pessoa destrói em menos de uma hora. A trabalhadora ficou sabendo que a moto do acidente era dela após um amigo avisar. Ela estava na delegacia e viu a motocicleta. O prejuízo é de pelo menos R$ 3 mil. Ela agora faz um apelo para que possa consertar a moto e assim possa voltar a trabalhar. Estou fazendo a vaquinha e pedindo dinheiro no meu Pix, né? Para me ajudarem, porque senão vai ficar muito difícil para eu conseguir pagar. E sem a moto? Eu não trabalho. Eu não tenho como trabalhar. Eu vou até as clientes. Não tem um lugar fixo para trabalhar. Então, eu ando o Campo Grande inteiro. E se eu não tenho a moto, eu não tenho como trabalhar. Eu acho que é isso. Obrigado.